Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário pró-cotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou R$ 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo pró-cotista, o trabalhador deve comprovar, no mínimo, 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018. Expectativa de retomada de preço, do mercado. E com essa notícia do pró-cotista, é melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguiu, agora ele vai conseguir. Então a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado, vai acontecer muito mais vendas de imóveis. A gente vai ter mais clientes interessados em comprar, mas não conseguiu. A gente vai ter mais clientes interessados em comprar, mas não conseguiu. A gente vai ter mais clientes interessados em comprar, mas não conseguiu. A CIDADE NO BRASIL